Olá, meus amigos piauiense, tudo bem com você? Eu sou Carlos Davi e você está no canal Piauí Terra Querida. Agora, nessa oportunidade, você está vendo aqui atrás de mim, já, o rebaixamento aqui na Avenida João XXIII, uma obra esperada já há um bom tempo. Aqui tem um certo engarrafamento, o pessoal chegava de autos, principalmente em dias de feriado, festa, que era aquela loucura, todo mundo chegando na capital. Mas agora nós estamos andando e eu já estou lhe mostrando como ficou esta obra. Esta obra, ela cruza João XXIII com a Avenida Zequinha Freire. É uma obra que custou para os cofres, para o nosso bolso, para os cofres públicos, mais de 46 milhões de reais. É muito dinheiro, né? 46 milhões de reais. Será que gastaram 26? Não sei. Mas fica aí a dúvida. Está com dois anos que começou esta obra, e só agora foi finalizada, agora, esta obra. Muito bom, ajuda bastante. Segundo os cálculos que fizeram, aqui, por esse ambiente, cruzando esta via, passa mais de 50 mil carros por dia. Deixa eu lhe dizer, não acredito nisso. Sempre que o governo vai fazer uma obra, o governo supervaloriza a necessidade para justificar. Mas, segundo eles, 30 mil carros cruza, vir no sentido altos, centro e centro altos, e 20 mil carros cruza de seu, Vila Bandeirantes, eu não acredito, mas tudo bem. A meta é 50 mil carros todo dia. Ok? E é o rebaixamento, e nós vamos dar uma andada, vamos andar aqui pelo rebaixamento. Deixa o seu like, faça o seu comentário. Eu sou o Carlos Davi, e este é o canal Piauí Terra Querida. E convidando a você para visitar esta obra. Quando você chegar em Teresina, divino de altos, principalmente nos dias de feriados, você não vai ter mais aquele engarrafamento aqui, neste, na ladeira do Uruguai, no alto do Uruguai, na ladeira do Uruguai. Ok? Pessoal, deixa o seu like, faça o seu comentário. comentário. E vamos andar pelas ruas, que nós já estamos andando, olha só atrás de mim aí. Que bela visão. Muito legal andar de moto, por nossa capital. Tudo bem com você? Deixe o seu like, faça o seu comentário. Veja aí, uma obra que custou 46 milhões de reais, que já está há dois anos trabalhando, acho que começou no governo anterior, e terminou agora. Lembrando que Teresina, ultimamente Teresina tem feito muitos viadutos, muitas obras, no sentido de deslocamento, foi feito aqui na cidade de Teresina. Então, para facilitar a nossa vida, tem ali o viaduto do peixe, tem dois viadutos lá na tabuleta, ter um anel viário, para poder facilitar a vida dos teresinenses, dos piauiense. Tudo bem? Deixe o seu like. Vamos continuar andando pelas ruas e avenidas da nossa capital. Ok? Fica com Deus, e Carlos continua falando o restante aí. Um abraço. Aqui nós estamos sentindo Autos para Teresina. Quando você chegar de Autos, de Campo Maior, você vai entrar por aqui, aqui por baixo. As vias de cima são só para retorno, mas se você chega de Autos, Campo Maior, Fortaleza, e vai para o centro da capital, o local é aqui por baixo. Facilitou muito. Agora, se você vem lá de Autos, vai entrar para Odisseu, então você tem que pegar a via de cima para fazer o retorno, porque tem dois, como é que se pode dizer assim, dois viadutos, duas pontes em cima para fazer o retorno. Agora, porque eu comecei daqui, fui lá embaixo, vou lá também, vou voltar, vou só fazer o retorno ali embaixo, vou voltar e vou fazer o cruzamento no balão, para você ver direitinho como funciona aqui. Bom, já fiz o retorno ali, agora eu estou subindo como se eu viesse do centro, e eu quero ir ali para o Planalto Uruguai, digamos assim. Estou indo do centro e quero ir para o Planalto Uruguai, eu vou aqui nesta mão, olha só aí, direto onde essa moto está indo aí, é quem vai para Autos. Então eu vou por aqui, se eu for para Odisseu, eu entro à direita, vou para Odisseu, eu entro à direita, mas se eu for para o Planalto Uruguai, para a Vila Bandeirantes, eu vou dar uma paradinha aqui, tenho aqui um pare, e vou fazer a rotatória de dois pontezinhos que tem aqui em cima, olha só, o viaduto, o rebaixamento fica aqui embaixo, olha aí. Bom, estou aqui, agora não, agora eu estou chegando, agora eu quero voltar para Odisseu, aí eu faço esta volta. Ficou muito legal, muito simples, muito bom, 46 milhões de reais, é muito dinheiro, mas ficou bom. ok pessoal, muito obrigado, fique com Deus, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, então você vem de lá, você que sabe, se você quiser ir para Odisseu, você segue direto, se você quiser ir ali para, é, seguir em frente, tabuleta, timon, você entra, você vai, pega a direita, eu vou para Odisseu, vou entrar aqui na esquerda, ok pessoal, este é o rebaixamento da João XXIII, na ladeira do Uruguai, fica com Deus, um abraço, até mais. Tchau, 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 tchau.